Olá, voltamos com o Pleno Notícia. Para falar de uma coisa que aconteceu hoje, logo cedinho, na avenida do CPA, em frente ao shopping, o grupo Corredoras do Pedal se uniu em uma manifestação pedindo, sabe o quê? O fim da violência contra a mulher. O nosso papel é incentivar mulheres, fortalecer mulheres para que elas façam as atividades físicas. Nós temos o grupo Corredoras e Corredoras MT no Pedal. Então hoje o nosso manifesto é contra o feminicídio, é a favor da vida, é a favor da mulher. Chega, chega, chega de violência contra a mulher. Nós que produzimos a vida, nós desejamos o bem, nós desejamos vida e não morte. Chega, chega, desejamos a vida contra a violência contra a mulher. Sem dúvida, gente, eu acho que esse é o maior desejo de todas as mulheres. É o fim da violência psicológica, física, financeira, qualquer tipo de violência feita contra a mulher. Eu acho que esse é o desejo de todas nós. Além de respeito e um pouquinho, um pouquinho de qualidade de vida. Eu acho que esse é o básico, é o que toda mulher deseja. Eu sei que o Dia das Mulheres foi ontem, mas eu acho que todo dia é dia de reforçar tudo isso. Para que notícias de feminicídio, entre outras coisas, se tornem uma coisa rara ou simplesmente deixem de acontecer. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com muito mais Plena Notícia.